Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Vai te catuca, vou te porrar, porra, 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 vou te porrar, porra, vou te botar pra acertar, vem, 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 vai lá no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans, tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim, fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga, mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grabo, pra te estalquear, por tanto que te quero, cê não vai notar, sei que é obsessão, fiz um fake amor Mas a água dela eu não logo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga só nesse áudio aqui, ô Luiz, desculpa, é a mãe do que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de 5 meninos Ela só tem crise, ela diz uma questão dos envolvidos Dava foi a peça, a mina, ela tá aceitando o começo, a adolescente, ela vai te saber A batalha, a tua, 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 a mãe dela avisou, mas ela não vai escutar Então vai, vai pegando a visão Então vai, vai pegando a visão Então Pega a visão Vai no chão, vai no chão, vai no chão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou pagar teu verde pra te levar pra suíte Não, eu nunca houve com ela com ela Hum, ela vem, então eu adorou a tally Oh, s***, ok, aqui eu vou Não, eu nunca houve com ela Ela vem, então eu adorou a tally Bota uma barriga na mãe Não, 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 não Não, não, não O time de me transforma dos caçadores de pufão Sou o dono do Benão, pôr Cara fechada E o bonezinho tá de lado Pique, mavozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras berereca Dizem que é baile da rua d'água, ela é sorrindo Sou o flair do laranjinha, ela mole A xerecus que ela bota a palma da mão no chão E empina a bunda pra vagabunda Passa que tu é despreitável Eu vou com o sol da manco Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma descansada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro em bala do dia de novo Essa, essa, eu fico de fora dessa Dá tanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então a pita Tô lá em casa, vai enviar a pita Puxa a tropa chefinho Sou o fio aqui no morro pra correr perigo Vem encaixando a vibe É som de janga, tu fica à vontade Tô achando o costume, ele é de detalhe Um pouco nadado Desse mundo que eu tenho uma vez Eu não sei o que eu não sei Já, 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 já inventaram Vê pros, vê pros jacaré E também o Toma, só cavadona A onda agora é A onda agora é A K47 é o porte do homem E o brasileiro, o asja é lente Vem que vai As paz Só não faz assim vai Dança mais que o Michael D.D. Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Bapu, vapu Voo botar A lava de frente, lava de coca A lava de frente, lava de coca Vai, vai malva Liga por hoje, se incentivar Contra e propan Felicin e do poca Tra, tra, tra Tra, 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 tra Tra, 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 tra Tra, 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 tra E go, let me go, Ko Let me go, Ko Go, best friend Come and fuck me like a hoe best friend Let's go I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that man All night you vai passar ralada Maquis me bota, saca tudo nessa f*** Só pra nome, é tu f*** Maquis me bota Põe onde a Cris já ou fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas Puxerinha que a sua fã Puxerinha que eu saquei tudo, rolai Puxerinha que eu saquei tudo, rolai Puxerinha que eu faço dinheiro pra destino 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 bota a mão no chão, o fop vai te dar cacucadão, bota a mão no chão, 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 bota a mão no chão Essa é pra você, novinha Na hora a novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o beat toca O evento do grave é pá-pum, bate que bate faz pum-pum O solo ser reduzente que enfeitiça seu bum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know All that challenge shit is over with We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you out Ha ha, my digas Piques industry, bota aquele pique Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um, é 30, um, um, é 30, um, um Cabo ando esse cano, teu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Xanda solto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre as jantes DJs banjo do my dance one time on TikTok I'm in viral with it Oh, pra me convencer Que tudo é natural Oh, teu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do que é ser New track Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Sober And she said damn Oh, bitch, but I had a ramen wrist I told her no she's a damn Oh, so Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei quem é tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão, não Não sei por que você se foi Gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei quem é tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei, marido Papa do peixinho Papa do peixinho Ninguém te forçou Outra time Baby can go to pie Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Girl Girl Rébala em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta, vai Não falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chica é uma coisa que coloca na cabeça I'll be fucked up if you can't be right I do the same Baby, you that I never would have told you I change Pessarinho 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 Pessica bunda Pessica bunda Pessica, pessica, pessica bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou perdoar os anos Viu que eu reposso o teu agulho Vem me atacando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de batida, o plantão foi sofrido e não vou dominar Ela quer um lance escondido, robôs e proibida na vinha taluca Se esconde aqui, eu sou partida, ela já dá confusa querendo gritar Vai, Carlita Pessica bunda Pessica bunda Bichinha se revela Ela que tá rebolando, descendo de pé na Bela Tá muito louca O proj está aí, hoje vai erutar com ela A tropa está aí, hoje vai erutar com ela Ela flexolha a tchata Ela flexolha a tchata Ela flexolha a tchata Flexolha a tchata Ela flexolha a tchata Ela flexolha a tchata Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Colocando, colocando, colocando né Colocando Do baile de dança Do baile de dança Do baile de dança Luta na treta de abate Da tropa do marido Pá do peixe Ei marido Pá do peixe Pá do peixe Eu venho porque Eu venho porque Eu venho So it's not nice So it's so big Eu venho porque Se essa bunda Se essa bunda Pôs de linha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedinhas De pedinhas De diamante Pisa o cordão ignorante Só pro seu olho brilhar Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Quer aquela chata Menor te pega De quatro mesmo Puxa teu cabelo Menor te bota De quatro mesmo Puxa teu cabelo For better food on apple juice Can I sip on the cup Mix it with some 1942 And I'm beating Girl, you're chosen Fuck it up When you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me And just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vé e bota aqui na base Vamos fazer a mais Minha piroca é só sua Rebolando bem devagar Contrair na xereca Que é uma espetacular Você se foi Gostava tanto de você Fui de baile, baile Tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô cantando Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixe Ei maridão Tropa do peixe Tropa do peixe E ninguém te forçou Outta time Baby can throw the pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Euionen Don't, uh, oh, oh Extra antonio Duca Rebale com a merda Eu sou uma amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Oh, 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 oh I'll be fucked up if you can't be right I do the same, make it do that I never would So do I change É sorrinho, isso é esse Mexica Buddha, Mexica Buddha Mexica, Mexica, Mexica Buddha Pumba la pumba la pumba Pumba la pumba la pumba